Olá pessoal, tudo bom com vocês? Gente, eu vim gravar um vídeo aqui, que eles são parceiros do canal, o pessoal da Nana Nenê, eles vendem enxoval de bebê, tudo para o seu bebê no atacado, fica localizado aqui na fábrica da moda, essa loja que eu vou mostrar, tá fechado viu gente, as feiras, mas eles estão trabalhando com as vendas online, eles também fazem chamada de vídeo, tudo certinho para você que está querendo comprar seu enxoval ou você que compra para revendas, deixa eu mostrar logo o contato aqui gente, a partir de 300 reais, eles enviam para todo o Brasil, correio, excursões, transportadora, faz todos os tipos de envio, e você também que quer organizar seu enxoval, eles também trabalham com chamada de vídeo viu, aí fica localizado aqui na fábrica da moda, essa loja que eu estou mostrando, bem aqui na rua dos caças eletrônicos viu, logo ali na frente é os caças eletrônicos, você que vem aqui para a fábrica da moda não está liberada, por conta do lockdown a entrada para você vir fazer seu enxoval aqui, mas você pode fazer chamada de vídeo e encomendar seu enxoval online, e quando voltar né, a funcional comércio que está fechado, está previsto para voltar dia 6, mas aí temos que esperar né, saber o que decidiram, se vai voltar mesmo, aí vocês podem vir comprar na Nana Nenê também, eles tem box também, aqui na feira da Solanca de Caruaru e também em Santa Cruz, então está tudo certinho aqui, explicando aqui os endereços deles, são de confiança gente, e a partir de 300 reais, eles entregam nas excursões transportadoras e também via correios, então gente, vou entrar aqui e mostrar tudo para vocês, ela também está com muita novidade, e também umas peças em promoções, que a gente vai mostrar ali, uma armanta que está na promoção, então a gente vai iniciar aqui mostrando tudo para você, que está querendo fazer enxoval para o seu bebezinho, ou até para você que compra para revendas também. Olha gente, essa parte aqui é tudo de pagãozinho e bori né, tudo aqui a gente vai mostrar em preços de atacado, a partir de 300 reais, vocês podem variar, vai me dizendo os valores, esses aqui são de 7 reais, 5 peças, 5 peças, várias cores, 7 reais, bem baratinho, você também que compra para revenda, pagãozinho, muita variedade, esses também né, de 7 reais no atacado, 9 reais, 9 reais esse com bordado, esse aqui mais arrumadinho já fica de 13, 13 reais, esse mais arrumado, esse aqui, e os bori a gente tem a partir de 7 reais também, 7 reais, esse estampado né, aí tem para menino, para menina viu gente, tudo que a gente vai mostrar aqui, tem na versão menino e menina, manga curta e manga longa, manga longa, fica de quanto? mesmo preço, fica de 7 reais também, o manga longa, tem para menino e tem para menina e menino, e quem quiser mais arrumadinho, aí tem assim ó, bori com mijãozinho, bori com mijão, fica quanto? fica de 23 reais o conjunto, 23 o conjunto, e o bori a manga longa, uma malha bem melhor né, esse daí, quem quiser mais arrumado, ela também tem, bori com capa fralda, quanto esse? esse está de 22 reais, 22 reais e já acompanha a faixinha né, bem arrumados também esses, e os borizinho, manga curta e manga longa, 10 reais, 10 reais esses aqui, PMG, viu os borizinho, uma grande variedade, aí tem os mais arrumados assim, os pagãozinho né, isso, esses pagãos são os mais arrumadinhos, aí fica na faixa de 25 reais, 25, esse daqui mesmo, que a gente está mostrando 25, esse daqui fica de 27, atacado viu gente, esse daqui já fica de 45, atacado, e tem vários preços aqui, olha que lindo, esse fica quanto? esse fica de 32 reais, 32, é bem arrumado ele, pezinho que vira, 28, vem com borizinho né, também acompanha, todos tem bori e calça, todos com bori e calça, viu gente? e pode comprar viu gente, que eles são parceiros aqui do canal, entrega tudo certinho, viu? e vende muito também esses bori personagens né? os borizinho de personagem, eles ficam de quanto esses? eles ficam de 10 reais também, 10 reais também, vários personagens, super homens, e várias frases também, com frases também né? vamos começar também aqui gente, nessa parte de camiseta e mijão né? esse aqui é a camisetinha com shortinho, certo? o bordadinho atrás, eles são de 14 bordados, 14, esse só de frase fica 10, 10, é a camiseta e o shortinho, isso, a diferença é que esse é bordado, com bordadozinho, aqui é os kits mijão, bordadinho também ó, que vai ficar de 14 né? 14, com bordados, se for mais simples, é a partir de 7 reais, a partir de 7, esses mais simplesinho, esse aqui ó, esse também, tem 3 unidades, algodão né? algodão, algodão, as camisetas ficam o mesmo preço, de 7, de 7 é mais em conta né? esse aqui é o kitzinho bordado, fica de 14, 14, assim também, mais baratinho ó, fica de 11, 11 reais, sempre com 3, sempre com 3, os kitzinhos, uma grande variedade, tem a camiseta e tem o mijãozinho igual, aqui ó, faz a parede aqui, faz o conjuntinho também, vocês querendo, e essa aqui também é a camiseta, menino e menina 5 reais, 5 reais, o triozinho viu gente? sai bem mais em conta assim também, você tem os utensílios né? mosquiteiro pra carrinho, paninho de boca, fica quanto o mosquiteiro? tá de 8 reais, 8 reais, mosquiteiro pra, pra cercado né? e pra carrinho também, mesmo preço, aqui é a naninha, sendo de fralda, baratinho, tá de 7 reais, 7 reais no atacado, aí tem os kitzinhos assim, de fralda, fica de quanto? fica 16, esse de fralda, esse também? também, menina, menina, e aqui de 5, 5 reais a fraldinha, super, aí tem um canguru ali, fica de 16, 16 né, atacado, kit de toca, kit de toca, quanto? de 8 reais, 8 reais, só a toquinha, 8 reais, 8 reais também, só a toquinha viu gente? as pontufinhas, essas estão de 7, 7 reais no atacado, e essa de 8, 8, 7, e esse bonezinho fica quanto? boneta a partir de 10 reais, 10 reais, ela também tem eles assim gente, camiseta, shortinho, em malha fria, fica a partir de 3 por 10, aí vocês entrem em contato, que ela vai explicar melhor, aqui essa parte, dessas peças popularzinha, em malha fria, aqui ó, a partir de 3 por 10, tem camisetinha, tem shortinhos, na linha body também, a gente vende muito bem esse, kit body, kit body, maga curta e maga longa, tá de 34 os 3, 34 o triozinho, tanto pra menina, como pra menina, e os pacofralda também, só os pacofralda, 8 reais, 8 reais, vem os dois, né, muito bom, menina, menina, e essas calcinhas, bunda rica? bunda rica tá de 6, tá de 6, essas de algodão, essas também, essa mais arrumadinha de 3, ela tem uma grande variedade, aí a partir de 6, né, e essa aqui é o kit, 12 reais, 12 reais, vem a faixinha já, isso, várias cores, aí tem várias cores o kitzinho, aí esse é o shortinho, fica quanto esses? esse o kitzinho com dois shorts, fica 13 reais, 13 reais, é malha, moletom aliás, estilo moletom, quentinha, né, é as meias sapatinhas, né, que chama, as pantufas, pantufinhas, né, pantufas de 10, de 10, qualquer uma dessas, olha gente, que lindas, pra menino, pra menina, tem pra os dois, viu, e aqui é os sapatos, esse aqui é o all-star, olha gente, que lindinho eles, fica de quanto esse? 15 reais, 15 reais, tem o de menina, tem o de menina também, 15 reais, lembrando que já são valores de atacado, viu, a partir de 300 reais, ele já faz o envio pra vocês, sandalinha tipo corinho, 15 também, 15 também, né, de arrumadinho, e essas aqui, sapatinho, sandália, tudo de 15, tudo 15, essa também? Essas aqui é outra marca, fica de 20 e 5, 25, já uma botinha, já arrumadinha, a gente também tá com uma novidade, que é os mocacinhos, ah, que fofura, gente, quanto esse? Mocacizinho, 22 reais, né, beijo e branco, beijo e branco, né, tem o branco aqui também, olha gente, as fraldas de pano, né, o pacote, fica de quanto? Ó, a fralda, estampada, e lisa, essa aqui é de 14, e a estampada de 13, a lisa, né, a lisa de 13, isso, esse aqui é o pacote com 50, com 15 unidades, que é a fralda luxo, né, a fralda luxo, estampada, fica quanto esse? Fica de 54 reais, 54 reais, tem de menina, de menina também, tem a de menina também, as estampinhas, aqui é os coelhos, né, coelhos, então elas também tem, esse aqui é o coelho, o coelho, canelado, tá de 24 reais, 24, três peças, né, isso, grande, o pequenininho tá de 13, 13 reais o pequeno também, né, também tem a fralda bordada, né, essas fica quanto? Essas ficam 20 reais com 5, 20 reais com 5, tá muito bom, viu gente, o preço, tem uma coisa também, isso aqui, é só, é uma novidade também, isso aqui é o saquinho, pra levar as roupas do bebê, pra maternidade, as troquinhas de roupas, separadas, fica quanto eles? Vem 3 unidades, por 15 reais, 15 reais, só é 5 reais, gente, 3 unidades por 15, tem que usar as cores dele, né, dessa aqui, aí tem, tem só a luvinha, né, assim fica, é, linha, né, é em linha, né, ó gente, coisa boa, viu, as de malha, essas de malha, fica quanto? Essas de malha, tá de 3 reais o kit, 3 reais o kit, vem o sapatinho e a luvinha, isso, e tem só a luva também, tem só a luvinha também, né, aqui é os kits de frio, né, ó, kitzinho de frio, bem arrumado, em linha também, né, pouca luva e sapatinho, aí fica de 31, né, a vista, que é linha, mais caro, mais caro porque é linha, viu gente, kit de meinha, 7 reais, 7 reais os kits de meinha, uma grande variedade, e aí kit de mamadeira, tu tem a partir de quanto? Mamadeira, tá de, 21 ainda, essa pepita, né, 21 pepita com as 3, isso, tem a, essa pituca, tá quanto essa? Tá de 28, 28 no atacado, né, e tem a linha anticólica, anticólica, né, fica quanto? 30 reais a mamadeira pequena, a pequena, anticólica gente, essas daqui, dessas caixinhas, a partir de 30, né, isso, ó, e tem uma grande variedade, aqui também, com, vários kitzinhos, de escova, pente, 9 reais, e tem também pra menino, viu, tem toda a fila, tem só saboneteira, também fica quanto? Só saboneteira é 4 reais, 4 reais, e tem as linhas mais arrumadas, né, que é com tesoura, fica quanto? E fica 26, né, os kitzinhos, assim, 57, a vista, com a necessaire, isso aqui, uma grande variedade, aqui também, ó, vocês também podem fazer, com elas aqui, chamada de vídeo, que elas vão mostrando pra vocês, que quer montar o enxoval, né, tem as roupinhas também, a partir de quanto aqui, roupinhas? Roupinhas a gente tem aqui, mas em conta, a partir de 8 reais, a partir de 8 reais, tem algumas aqui pra, aquela ali, esses aqui é? popular, né, a linha popular, a linha popular, 8 reais, ó, bem baratinho, gente, esse aqui em tecido, já fica mais de 20, esses aqui fica? A partir de 20, a partir de 20, né? Tem tanto, assim como vestido, né? Que vestidinho, aí fica de 20 também, né? Vários modelos, vários modelinhos também, esse aqui já é uma diferença, e a linha jeans, que a gente tá aqui em vestido, macaquito, a linha jeans, fica de 20 reais, 20 reais também, ó, gente, que bom, né? Tem macaquinho pra menino, macaquitozinho pra menino, 20 reais também, aí é bem confortável, gente, é um jeans molinho, pra criança mesmo, bem confortável, esse daqui fica quanto? Esse aí ele é 30 reais, 30 reais, já bem mais arrumado, né? Diferenciado. Esse tem junto aqui, ó, ele é três peças, é o bode, a blusa e o short. O shortinho. Tá de 25 reais. 25 reais, ótimo. E aqui tá na promoção também, é os bodes de linha. Bodes de linha na promoção. Crochê, né? Uhum. 25. 25. E vamos, aproveitando que tu falou de promoção, vamos mostrar a manta, né, que tá na promoção, essas daqui em linha. Fica de quanto elas? Essas mantas tem masculino e feminino, ela tá na promoção de 45. 45, era quanto? Era de 70 reais. Era de 70 reais, aí tá de? 45. 45, viu gente? Então vocês que estão querendo, fala assim, eu quero as mantas da promoção, que eu vi no canal. Aí ela já vai mostrar pra vocês. E na linha de frio, eu vou mostrar agora o cobertor. Cobertor também tá na promoção, é? Cobertor bordado, várias cores, 12 reais. 12 reais, tá na promoção. Era quanto? Esse daqui era de 15. Era de 15, de 12 agora, viu gente? Tem na estela estampada, também fica de 10, mas esse bordadinho fica 12. Certo. Coisa boa, viu? Aí tem a manta também, né? A partir de quanto as mantas? Manta tem a partir de 10 reais. A partir de 10. Tem as melhores, mais armadas, aí fica... Deixa eu ir mostrando aqui, ó. Essa daqui fica de 12, né? É tacado, essa fica de 12, vai dando uma mostradinha aqui. Essa daqui é de custão, né? 12 reais. 12. Essa aqui é em malha, Essa aqui é em malha. Ah, essa já fica de 20. Em malha. Cambraia de 18, essa aqui. Cambraia, bem procurada também, Tem 18. Fé menina e fé menina. Fé menina. Tem várias cores, viu gente? E aqui é a de 10. É a de 10, né? Essas aqui. Elas são mais simplesinhas, assim, mas também bonitas, viu? 10 reais, bem baratinha. E aqui também é os coelhos, já que não tem o estampado, tem ele bordado também. Tem o coelho bordado, fica de 18, não atacado. Tem três, tem um tamanho maior também. Uhum, esse é um coelho bem arrumado. Isso aqui é o lençolzinho de berço? Isso é cobertor. Cobertor. Fica de 12. De 12 reais. E o grande fica de 24. 24, aqui. Aqueles cobertor fofinho, né? Isso. Vamos mostrar. Olha, gente, vamos mostrar também aqui os macacão longo. A partir de quanto? Macacão a partir de 10 reais. De 10. Aí tem várias cores, viu, gente? Desses também. Esse aqui é de 13. Esse é 13. Esse aqui o pezinho vira. Uhum, pezinho revessível, né? Esse aqui ele é de 16. 16. Pezinho vira. Pezinho vira. Aí tem várias cores também, viu, gente? Tanto pra menina, quanto pra menina também. Esse aqui são os mais arrumados. Que fica de 29. 29. Depende do modelo. Certo? Tem o masculino e tem o feminino. Tem o feminino também. Olha que lindo, gente. Bem mais arrumado, né? Esse é 27. Uhum. E esse assim, quem tem? Esse aqui é 23. 23. Esse aqui, ó. Vermelhinho. Esse é o de plush. Fica de 24. 24 reais. Ele é bem grandinho. Dá até quantos meses? Esse aí ele é PMG. PMG, né? É. Esse aqui são mais arrumadinho também. Fica de 34? É. No atacado. Esse aqui é uma marca melhor. Uhum. Aí tem esse aqui com carreirinha de botão. Fica quanto esse? Esse aí é 24. 24. Capuz esse. Com capuzinho, né? Com capuzinho. Ó, gente. Ele é com capuzinho. Deixa eu mostrar aqui. Ó, tá vendo? Bem arrumadinho também. E tem também nas cores de menino também, viu? Olha, gente. Também tem kits de bolsa. Que fica de quanto esse daqui? Esse aqui dá 33. 33. Vem as duas peças. Bem barato, viu, gente? Ó, 33 reais. Tem kit de bolsa aqui com as duas peças. Aí tem mais ali. Aquela dali. Fica de quanto esse azul? Aquela jeans. Ela tá de 150. Ela é 5 peças. 5 peças. Ela é jeans. É jeans. É uma novidade agora. Novidade, né? Aí fica 150. 5 peças. 5 peças. Tem a bolsinha das costas, né? Se for no material sem ser jeans, ela fica mais em conta. Essa rosa é? É. Fica 110. 110. Ó. Quantas peças? 5 peças. No caso, essa daqui, né? Do leãozinho. Essa daqui fica 110, viu, gente? E essa daqui do ursinho? Essa ela é 4 peças. Ela é 70 reais. 70 reais. Aí vem uma frasqueirinha, né? Não vem a bolsinha de costas, mas vem a frasqueirinha, né? Ó. Aí tem ali também. Aí você tem também nas versões pra menino delas? Menino e menina. Menino e menina, viu, gente? E essa dali do ursinho? Essa é 110 também. 5 peças. 110. E a outra com ursinho bordado? 4 peças, 70 reais. 70 reais. Olha que linda, gente. 70 reais. Muito baratinho, viu? 5 peças é? 5 peças. 5 peças também, ó. Então, ela tem muita variedade. Vocês entrem em contato que também tem o catálogo, né? Aí também vamos ver os kit beço. Kit beço a gente tem a partir de 100 reais. Esse do americano. Americano. Esse rosinha do ursinho, né? 100 reais. Isso. Bem rolinho. Completo. Completinho, né? 9 peças. E 130, o marinho com branco. Certo. Esse do ursinho. É. E a linha mais luxo, a gente tem esse aqui, que é 12 peças dos... Ai, que lindo, gente. Ó, do safari. Tá super em alto, esses kits. A gente tem o algodão. Quanto? 12 peças. 12 peças. É lindo. E esse daqui também é lindo. Esses aí já são mais... Cara, um pouquinho. 240. 240. Quantas peças? São 8 peças esses. 8 peças. Aí tem aquilo ali também. E tem o do dinossauro também, ó. Aí fica quanto? Fica 240. 240. Qualquer um desses de luxo, né? Isso. Esse aqui, ó. Ele é o trança. Ele é o kit trança. Esse fica quanto? 150. 150. Ah, tá muito em conta, viu? Bem arrumado, gente. Trança. Ele tá na promoção, esse valor mesmo? Não, ele é esse valor. Tá muito em conta, viu? 150. É berço americano, né? Berço americano. Berço americano. Todos berço americano. Você não tem aquele berço popular, padrão? Tem. A partir de quanto? 50 reais. A partir de 70, né? O berço padrão, aquele popular, menorzinho. Aí esse daqui fica quanto? Esse é 240 também. 240 também. Esses também, né? Esse aqui é o kit cercado, pra quem procura, né? Kit cercado. Kit cercado. A cabeça cercada, ele vê os rolinhos. Tá aquele berço que desmonta. Quanto? Ele fica de 100 reais. 100 reais. Aí tem outras cores também. Tem outras cores, né? Olha a variedade, viu, gente? E ali tem as mochilinhas de costas, né? É, as mochilas costas, eu tenho a partir de 25. 25, a azulzinha. Azul. Azul clara. Essas carinhas, elas ficam de 45. 45. E essa na linha jeans também. Essas daqui. É o modelo mais diferente. Essa, né? Maior, né? 70. 70 reais. E essa bege? Essas bege são de 45. 45. E essas daqui? Também. 45? 45. 45. 45, ó. Aí tem um kit ali, né? Fica quanto aquele kit? Esse kit, ele é de 4 peças, também. É o de 70. 70 reais. Olha que lindo, gente. Muito bonito mesmo. Uma grande variedade. Aqui na Nana, Nenê. Eu tô aqui gravando direto da fábrica da moda. Esse, esse. O ursinho, ó que lindo. Fica de quanto? Novidade, né? Achei lindo, gente, ó. Esse é o elefante. O filho, o pai e o filho aí. Aí fica quanto esses? O maior fica 170 e o menorzinho fica de 90. 170 e o grande, o menorzinho, 90. Ó, bem fofinha. Bom, aí tem camisola também, ó. Fica quanto essa daqui de gravidinha? A gente tem a partir de 50 reais. A partir de 50. E esse daqui? Essa ela é 60 reais. 60 reais. De amamentar aqui. De amamentar. Olha, legal. A partir de 50 reais a gente tem um jogo também. Tem também, assim, nesse estilo, né? A partir de 50 reais. Ó, também tem a almofada, né? De amamentação. Fica quanto? A partir de 28. A partir de 28. Essa vermelha? A vermelhinha. A partir de 28 e vai até quanto? Essa aqui, 45. Até 45. A grande, bem arrumada. A gente também vai mostrar, gente, uma grande variedade que eles têm de saída, maternidade. A partir de quanto? A saída nós temos a partir de 32 reais. 32. Pedrinho, né? A marca Pedrinho. É macacão e manta. Macacão e manta. Pezinho que vira. Fé menino e masculino. E tem essa aqui, ó. Essa aqui. Também de macacão. Macacão também. Um louro. Fica quanto essa? 45. 45. Masculino e feminino. Masculino. 45. 45. Aí tem as mais arrumadinhas, né? Essas aqui. Fica de 70. 70 reais. Olha, gente, bem arrumada, viu? Essa aqui ela vai com boneco, vai luva. E a malha também fica melhor, né? É, a malha vai ficando mais cara, mas também tem que ver a qualidade, né? Vestido e macacão. Mesmo preço, 70. 70 reais também, né? Aí vai. Essas aqui são as de linha. Vestidinho. Essas assim ficam quanto? Essas de linha, elas estão na promoção também. De 150. 150. Era quanto? Elas eram de 165. Tá por 150, viu, gente? As de linha. Quanto tem pra menino e pra menina. Tá vendo, gente? Bem arrumadas também. E tem outros modelos aqui. Vários modelos. Mais ou menos. Quantos modelos de saída? 10 modelos de saída. Uns 10 modelos, né? Isso aqui também, ó. Tem um preço muito bom. Essa aqui é 56 reais. 56. Agora, por frio. Tá vendo? Bem quentinho aqui, ó. Olha, que doura. Bem quentinho. 56, essa. 56, né? Aí tá também aqui com as novidades dos potinhos, né? Isso aqui é o potinho de pelúcia agora. Tá de 25 reais. 25. Ó, e vem com os bichinhos também. Aí tem vários bichos, ó. Tem só os ossos. Ó, que gracinha. Novidade. Não tinha visto ainda. Tem lúcia bem arrumadinha. Aí fica 25, é? 25. 25. E aqui é os simplesinho, né? Esse aqui é 14. 14. E esses daqui? 20. 20. E os de MDF tá de 18. 18, né? No atacado. Tem os de MDF também. Tem assim com pedrinha e tem eles com bichinhos. Bichinhos também. E aqui é a naninha, ó. Essa naninha aqui é novidade também. Naninhas. De pelúcia. Fica quanto? Bem quentinha. Tá de 20 reais ela. 20 reais. Ela é bem quentinha. Uhum. É. Agora pra o frio, ó. Bem quentinha. Aí tem uma grande variedade de naninhas. A partir de quantas naninhas? Naninha tem a partir de 13. A partir de 13 reais. Ótimo. Olha gente, os ninhos a partir de 90 de trança. Deixa eu mostrar daqui de cima pra vocês. Deixa eu mostrar esse. Aí já vem com... Com almofadinha. Com almofadinha, né? 90 reais. É o ninho de trança. Aí tem outras cores também. A partir de 90 aí. Aí tem outro valor também deles, é? Tem o de 110. Tem o de 110. Com trança também? De trança também. Muda só a espuma. Ah, só a espuma, né? Questão de material, né? Isso. Trio de ursinho, né? Também. Quanto? A partir de 55. 55. Mas esse é 55 não, né? É, tem também o safari. Tem o safari 55, né? Safari urso. Muito bom. Tocinha pra menina. E esses aqui é? Aqui é o becinho portátil. Becinho portátil. Ele é o que dobra. Ele é 50 reais esse. 50 reais. Tem pra menina, pra menina. E eles também tem, gente. Sutiã, né? Reforçado. Cinta, né? Vocês só é entrar em contato e falar também o que vocês estão querendo, né? Se é enxoval, se é pra comprar, pra revender. Porque também as meninas fazem uma chamada de vídeo com vocês. Marca a chamada de vídeo, né? E... A gente tem que ver os kit MDF. Então, que eu vou mostrar aqui. Kit MDF, né? Esse aqui. Esse aqui. Tá aqui. O kit MDF é o quadrinho. Cheguei. O abajur e a farmácia. Não é isso? É os potinhos. E os potinhos. Fica quanto? Tem a partir de 120. A partir de 120. É esse daqui? Esse aí é 143. 143. Aí tem pra menina também, né? Tem. Todos os temas. Todos os temas. Tem esses também. Aí tem o andajá também, que fica de quanto? 180. 180. Tem outras cores também? Feminino e masculino. Certo. 180, viu gente? Linha banheira, né? Certo. O porte, a linha transparente e a linha perolada de banheira. Fica... Vocês vendem separado ou os kits? Vem separado e também o kit. O kit é 135. Vem cinco peças. Cinco peças. Certo. E esse é separado? Separado é 24 luxeirinhos. Que cheirinho. Tem seis o... Fica mais em conta o kit? O organizador. É. Fica melhor o kit. Fica melhor comprar o kit, né? Organizador, bacia, balde. Balde é 20 reais. Aí tem outras cores, viu gente? Eu tô mostrando. Essa aqui tá exposta aqui. Mas vocês podem pedir também. Eu quero pra menino. Eu quero pra menina. Aqui elas vão mostrar. Por exemplo, o andajá também. A gente tá vendo azul. Mas tem pra menina também, viu? Tudo aqui que a gente mostrou tem na versão pra menino e pra menina. Olha, gente. Também tem os kits, assim, em MDF. Esse daqui fica de quanto? 120. 120. Vem a farmacinha, abajur, potinhos. Porta-fralda. Porta-fralda, né? E a cesta. E a cestinha. E aquele de nuvem? Nuvem é o de 143. 143. Aí tem aquele rosinha ali, ó. Que lindo. Também. Fica quanto esse dali? É de 120. 120, né? E o outro também de coroa? É. 120, ó. São seis peças. Seis peças. Aí tem uma grande variedade também em kits, assim, MDF. Ó, isso aqui é novidade. É o tapa-fralda jeans. Tapa-fralda jeans. Fica quanto esse? Ele fica de 20 reais. 20 reais. A tapa-fralda jeans. E a calcinha jeans pra bebê, ó. Quanto? 20 também. 20 também. É com lycra? É, com lycra. Com lycra. Facilita, né? Também na hora da troca. É. 20 reais também. Olha, gente. Então a gente já mostrou bastante aqui. Senão fica muito longo pra vocês o vídeo. Deixa eu mostrar mais uma vez o cartão. A partir de 300 reais envia pra todo o Brasil. Correio, excursões, transportadora. Tanto entrega aqui em Caruaru, como também em Santa Cruz, nas excursões, viu? Faça seu pedido. Que são de confiança. São parceiro aqui do canal. Na parte de 300 reais. E você também pode ligar pra eles pra fazer uma chamada de vídeo. No caso, agendar uma chamada de vídeo que eles vão mostrar os produtos da loja. Pra você também que quer fazer enxoval. Ou você que tá querendo comprar pra revendas. Como é muita variedade, eles também trabalham com chamada de vídeo. Pra facilitar a compra pra vocês. Ok, pessoal? Já deixa seu comentário aí. Pra me dar uma força aqui no canal. Deixa seu joinha. Se inscreve no canal se você não for inscrito. Se vocês são clientes deles, se já compraram com eles, fala aí também. Que isso me ajuda bastante, viu, pessoal? Então, vou encerrando aqui. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, pessoal! E aí Legenda Adriana Zanotto